Olá, criançada, paz do Senhor! Aqui é a tia Suzana, eu espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Nós vamos para mais uma lição da EBD Sala Maternal. Hoje é a nossa lição número 9, que tem como título Quando eu oro, o Senhor guia o meu caminho. A nossa história vai estar lá em Jonas, capítulo 1 e capítulo 2. Crianças, o plano da salvação, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor são para todas as pessoas, mas as pessoas elas precisam ouvir desse amor. Quando a gente tem algo muito bom, a gente quer repartir com as pessoas ou melhor, a gente deveria querer repartir com as pessoas. Por isso, a gente deve falar do amor de Jesus para as pessoas. Apesar de você ser pequenininho, você pode falar de Jesus para seus amiguinhos da escola, seus vizinhos, seus priminhos, até mesmo para os adultos. Tudo que é bom para nós, nós devemos repartir, não é mesmo? Na Bíblia, lá em Salmos, no versículo 23, Salmos 37, diz assim O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta o agrada. E quando é que a gente agrada alguém? Quando é que a gente agrada a mamãe e o papai? Quando é que eles ficam felizes? Quando a gente obedece, não é mesmo? Quando a gente desobedece, o papai e a mamãe não ficam bravos? Quando a gente está andando na rua, aí o papai fala Fulano, fica aqui perto de mim, me dá a mão, que é perigoso. E a gente sai correndo. Ele não fica bravo? Fica bravo, né? Então, do mesmo jeito, é o papai do céu. Nós devemos obedecer ao papai do céu, porque assim ele se agrada. Vamos repetir o versículo com a tia? Vamos lá? O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta o agrada. Salmos 37 e 23. Amém? Crianças, como eu dizia, nós devemos repartir o que é bom com as pessoas. Na Bíblia, lá em Jonas capítulo 1 e capítulo 2, fala de um profeta que ele amava muito a Deus. Porém, Deus deu uma missão para ele, para ele ir até uma cidade chamada Nínive, falar do amor de Jesus. Mas esse profeta, que se chama Jonas, ele não queria falar do amor de Jesus. Porque ele sabia que Jesus é algo tão bom, que ele não queria que os ninivitas tivessem a Jesus, porque ele não gostava muito dos ninivitas. E aí, Deus falou, Jonas, vai até Nínive e falar do amor de Jesus para aquelas pessoas, que elas precisam ser salvas. Ele falou, eu não vou, eu vou para outro lugar. E ele desobedeceu ao Senhor. Ele entrou num barco e foi para outro lugar. E aí, sabe o que aconteceu? No meio do trajeto, começou uma tempestade. Porque Deus queria ensinar alguma coisa. Começou uma tempestade. Era vento, era onda alta, empurrava para lá, empurrava para cá. E nesse barco, não tinha somente Jonas, tinha outros marinheiros. E os marinheiros, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus! E aí, Jonas, estava lá escondidinho. Se ligou. É, está acontecendo isso porque eu desobedeci. Aí, Jonas falou assim para eles. Me atirem no mar, que essa tempestade vai acalmar. E aí, eles falaram, não, 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 não. Deve ter outro jeito, deve ter outro jeito. Não, me atirem no mar, que a culpa disso tudo é minha. E aí, eles atiraram Jonas no mar. Acalmou tudo. As ondas pararam. Só que Jonas ficou lá no mar. E o que aconteceu? Deus enviou um peixe para proteger Jonas. E o peixe engoliu a Jonas. E Jonas ficou lá dentro desse peixe grande, durante três dias e três noites. E lá dentro, ele teve tempo para pensar na desobediência dele e se arrepender. E falou para Deus que ele se arrependia e queria a Nínive. E Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas. Lá na praia. E aí, Jonas foi para a cidade de Nínive. Pregou do amor de Jesus aquelas pessoas e muitas pessoas foram salvas. Não? É mesmo? Legal, né, crianças? Crianças, nós vamos cantar. Um corinho. Tá bom? Vocês conhecem. É da IBD esse corinho. Cristo, Cristo. Bem de manhã cedo e ao meio dia. Cristo, Cristo. Sempre quando o sol se pôr. Vou te obedecer. Vou te obedecer. Bem de manhã cedo e ao meio dia. Vou te obedecer. Vou te obedecer. Sempre quando o sol se pôr. Vamos cantar comigo? Cristo, Cristo. Bem de manhã cedo e ao meio dia. Cristo, Cristo, sempre quando o sol se pôr. Cristo, Cristo, sempre quando o sol se pôr. Vamos orar? Isso mesmo, crianças. Nós precisamos aprender a obedecer o Papai do Céu. Pois o caminho do Papai do Céu sempre vai ser o melhor. Vamos orar? Papai do Céu, abençoe a cada criança que está em seu lar. Nos ensina, Senhor, a sermos crianças obedientes a Ti, para que Tu se agrade dos nossos passos. Amém? Crianças, a minha proposta para essa semana é que vocês façam um desenho bem lindo do Jonas dentro do grande peixe. Tá bom? Bem caprichado. Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá? Lápis de cor, giz de cera. O que tiver em casa vocês podem utilizar. Depois manda a foto para a tia, tá bom, crianças? Que o Papai do Céu abençoe vocês. Vocês tenham uma semana muito linda e abençoada. Um grande beijo.